Música Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Latitude 10. Aqui quem fala com vocês é o professor Luciano. E hoje estamos aqui para a gente falar um pouco das questões da Banca Sebrasp para o cargo de perito do concurso da Politec no edital de 2022, tá bom? Então nós vamos falar aqui um pouquinho dessas questões e nós vamos corrigi-las a parte de História e Geografia de Rondônia que nos cabe, né? Vamos corrigir aqui para que vocês tirem todas as dúvidas aí sobre essas questões. Mas de antemão, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar o nosso conteúdo, claro, e claro, colaborar ainda mais com o nosso trabalho. Essa banca, ela trouxe algumas questões de História e Geografia de Rondônia que me surpreendeu positivamente. As questões estão bem organizadas, bem elaboradas e eu vi muitas questões até fáceis. Achei bem fácil, se você assistiu os nossos vídeos aqui no canal, com certeza você achou fácil aí a prova do concurso. Mas vamos lá. A primeira questão, ela trata ali da história do Brasil e a história da Amazônia, a história como um todo. Mas basicamente a história do Brasil. Aí diz ali assim, Quem eram esses países da Península Ibérica, professor? Portugal e Espanha, Península Ibérica que fica na Europa, né? Aí nós temos lá o Tratado de Bom, a gente já sabe que ao longo da história aí que a gente estudou, o primeiro tratado que a gente sempre estuda sobre a história de Rondônia, a história do Brasil, é o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras a leste para Portugal e as terras a oeste para a Espanha. Então esse tratado, que é essa linhazinha bonitinha aqui, né? Esse tratado ele ficou sendo chamado de Tratado de Tordesilhas e ele que fundamentou então essa divisão dos países da Península Ibérica com relação às suas colônias aqui na América. Questão muito fácil, muito tranquila. E aí vamos para a questão 2, né? A questão 2, que trata aí da questão da Amazônia já num contexto de uma organização e de um colonialismo por parte de Portugal nessa região. Como governador da Capitania de Mato Grosso, que englobava o território que viria a ser Rondônia, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares notabilizou-se por... Bom, Dom Antônio Rolim de Moura, só para a gente saber aqui, ele foi o primeiro governador da Capitania do Mato Grosso. Ele foi levado para lá e nomeado governador por um motivo muito importante, tá? E aí nós vamos entender aqui, ó. Letra A. Comandar a demarcação das fronteiras da região seguindo as decisões do Tratado de Madri. A gente viu de Tordesilhas na outra questão. Aqui já está falando de Madri, olha só. Você tem que saber a diferença, né? Letra B. Submeter as exigências bolivianas de desocupação da margem direita do Rio Guaporé. Letra C. Recusar-se a permitir a criação de núcleos populacionais para garantir a paz na região. Letra D. Expulsar os bandeirantes paulistas que entraram nas terras sob sua jurisdição. E letra E. Optar por não construir qualquer posto de vigilância ou fortificação na área. Eu já trouxe aqui uma imagem do Forte Príncipe da Beira, que ele foi justamente uma política do Dom Antônio Rolim de Moura, né? Ele foi um dos responsáveis pela concretização da construção dessa fortaleza na Amazônia. Então a letra E está totalmente equivocada. A questão aqui que a gente tem que se ligar é que ele veio para cá justamente para isso aqui, ó. Na letra A. Comandar a demarcação das fronteiras da região. Ele não se submeteu às exigências bolivianas, pelo contrário, ele expulsou ali os espanhóis que estavam querendo invadir a região, né? Ele não se recusou a permitir a criação de núcleos, nada disso. Ele não expulsou os bandeirantes paulistas porque esses já estavam aqui, já tinham chegado e descoberto o ouro. Então ele veio depois disso, né? Bem depois disso. Então não tem nada a ver essa parte aí, tá bom? Seguindo aqui para a questão 3. Olha só a questão 3, então. Olha, já trouxe aqui até, na prova não tinha, tá gente? A foto de Getúlio Vargas, mas eu trouxe aqui para a gente poder discutir um pouco. Se você assistiu nossas aulas do canal, você acertou essa questão. Porque um amigo nosso falou comigo ontem, né? Aqui por nossas redes e falou que só acertou essa questão porque assistiu um vídeo aqui do canal que falava exatamente sobre isso aqui. A criação oficial do território do Guaporé ocorreu com uma incorporação de partes do estado do Amazonas e do Mato Grosso. A decisão do governo federal inscreve-se no projeto Marcha para o Oeste, cujo objetivo era integrar o centro-norte ao restante do país. Aqueles projetos de integração nacional que o Brasil sempre teve para integrar a Amazônia ao restante do país. O período da era Vargas, de 1930 a 1945, então foi onde aconteceu isso, em que ocorreu esse fato, denomina-se, aí letra A, Nova República, letra B, Governo Provisório, letra C, Governo Constitucional, letra D, Estado Novo ou letra E, República Sindicalista. Bom, aí é a história do Brasil, né? Aí você tem que lembrar das aulas de história do Brasil e você tem que lembrar que é o período do Estado Novo, tá? Do Estado Novo, que era uma política ali do Getúlio Vargas, era uma ditadura, tá? Era um processo ali, o Brasil estava vivendo um momento de ditadura, de Getúlio teve um governo muito conturbado e aquela coisa toda. E nesse processo ele cria esses mecanismos para integrar a Amazônia e foi nesse contexto aí do Estado Novo, tá? Do Estado Novo, a República do Estado Novo. E aí a questão 4, a questão 4 foi a que o pessoal mais teve perguntas aqui para mim, perguntando sobre essa questão, né? Se caberia recurso, já vou falar, não cabe recurso, tá? Para essa questão, não cabe. Eu já vou dizer por quê. Ó, as correntes migratórias, ó, a gente fala de Amazônia, a gente fala de migração, constantemente. As correntes migratórias que contribuíram decisivamente para efetiva, ó, efetiva ocupação do território de Rondônia. Nós tivemos muitos processos migratórios em Rondônia, mas teve um que efetivou a ocupação desse Estado através desses mecanismos, que construíram o processo, letra A, proveniente em larga escala dos Estados situados na região Sul e Sudeste. Letra B, marcado pela atração exercida pela exploração da borracha em fins do século XX. Letra C, provindo de decisão política que vetou a presença de migrantes originários de qualquer Estado nordestino. Letra D, que superou as barreiras impostas pelo regime militar francamente contrárias às migrações internas. E letra E, cujo objetivo estratégico era esvaziar demograficamente o centro-sul do país. Bom, não havia nenhum objetivo de esvaziar demograficamente o centro-sul do país, não era esse o objetivo, né? O governo militar não era contrário a migrações internas, muito pelo contrário, ele era super a favor, né? E é justamente o período ali de 1960 a 1970 que a gente vai falar sobre isso. Não houve nenhum veto à presença de migrantes nordestinos na nossa região, isso nunca aconteceu. O período de exploração da borracha não acontece em fins do século XX. E, na verdade, é no fim do século XIX, primeiro ciclo, e em meados do século XX, 1945, nós temos ali em 43 e 45, o segundo ciclo da borracha, né? No século XX. E não no final, o final do século XX é 1990, né? Então, não foi ali nesse momento. E, então, a gente traz aqui pra vocês, olha só, esses três mapinhas aí que mostram as décadas de 50 a 60, né? O processo de migração no Brasil, a gente tem que entender que os nordestinos, né? Sempre foram aquele povo que saiu do seu território e foi construindo o Brasil através da sua mão de obra, enfim, dessa circulação que eles tiveram pelo território. Aí, na década de 60 e 70, começa o fluxo mudar de direção para o centro-sul para o centro-oeste. E aí, na década de 70 e 80, a gente vê um fluxo muito maior para a região centro-oeste e norte. E é nesse fluxo de 70 e 80, período de ditadura militar, que nós temos uma consolidação do processo de ocupação aqui na Amazônia, proveniente em larga escala dos estados situados na região sul e sudeste. Olha lá o fluxo, tá? Muito grande de pessoas do sul e sudeste. É por isso que nós temos até colônias alemãs aqui em Rondônia, né? Alguns núcleos, centros de tradições gaúchas, né? Como CTGs em algumas cidades. Existe muita cultura do pessoal do sul aqui na nossa região, justamente por esse processo aí das décadas de 70 e 80. A questão estava um pouquinho ali, mas ela não estava difícil. Era só você ter visto ali a questão do século que você matava bem essa questão. Tudo bem? Seguindo, questão 5, né? No que concerna os aspectos gerais da geografia de Rondônia, assina a alternativa correta. Essa foi a questão mais geográfica que eu encontrei na prova. Foi mais história e conhecimentos gerais do que geografia de fato. Os limites do território que viria a ser Rondônia foram modificados no regime militar instaurado em 64, sob a justificativa de que o Acre havia sido prejudicado. Não houve nenhuma modificação nesse sentido e por esse motivo, tá gente? Não aconteceu isso não. A agropecuária foi introduzida em Rondônia pelos imigrantes cearenses, com destaque para a criação de ovinos. Bom, a agropecuária foi inserida aqui por imigrantes de todos os lugares, de todos os tipos e não foi ovinos, tá? Foram bovinos. Grande parcela foram bovinos. Letra C. A população do estado de Rondônia é pouco mais de um milhão de habitantes. É bem pouco mais que isso, um pouco maior do que isso, tá? Do que um milhão. É um milhão e novecentos, mil, dois milhões, está chegando em dois milhões já ou já passou, tá? Além de ter uma fronteira internacional, Rondônia limita-se com os estados do Amazonas, de Mato Grosso e do Acre. Isso aqui estava dada, né? Se você estudou o mínimo de história de Rondônia, geografia de Rondônia, você sabe que nós fazemos uma fronteira internacional com a República da Bolívia e com os estados do Amazonas, a divisa dos estados do Amazonas, Mato Grosso e Acre. A letra D está correta e vamos na letra E só para tirar a dúvida. O estado de Rondônia tem a menor densidade demográfica da região amazônica e do país em torno de 3,4 habitantes por quilômetro quadrado. Não, a nossa densidade é em torno de 6,5 habitantes por quilômetro quadrado e nós não somos a menor da amazônica, tá? Nós somos até uma das maiores da Amazônia, justamente porque nós somos um estado pequeno, mas que está em constante ocupação. Os estados do Amazonas tem uma densidade muito menor do que a nossa, até mesmo o Pará e Roraima, tá? Tem densidades muito menores e o Acre também do que Rondônia. Continuando, então questão 5 super tranquila, era uma questão fácil. Essa é a questão aqui que eu julgo que seja a mais difícil da prova, porque ela é muito específica, tá? Não que ela seja nossa, uma coisa difícil de eu saber, mas é porque ela é específica. Se você viu sobre isso, você sabe. Se você não viu, você não sabe. Aí você tem que ir pela eliminação, tá? Situada a cerca de 100 quilômetros de São Miguel do Guaporé, município aqui da região central do estado, né? A primeira comunidade quilombola reconhecida oficialmente em Rondônia denomina-se... Ó, comunidade quilombola são aqueles remanescentes de populações daquele processo de escravização, de ocupação dos vales dos rios amazônicos lá do passado, muito distante até da nossa história, né? Aí letra A, comunidade Príncipe da Beira. Bom, se é São Miguel do Guaporé, comunidade Príncipe da Beira eu já posso eliminar, porque Príncipe da Beira é de Costa Marques, eu já posso eliminar. Vale do Rio Madeira, São Miguel do Guaporé. Não é Rio Madeira, né? É Guaporé. Então, nada a ver, já posso eliminar também. Vou na eliminação, tá? Comunidade Beneditina. Bom, aí já não dá pra saber, né? Onde que é. Então, seria aí mais difícil. Vale dos Jesuítas. Será que isso tá correto? Em São Miguel do Guaporé, vale dos jesuítas aqui na nossa região? Então, vamos ver. E letra E, comunidade de Jesus. Aí eu trouxe aqui pra vocês um trecho de uma publicação da Fundação Palmares, tá? Que é uma fundação que cuida dessas questões de populações tradicionais no Brasil e remanescentes quilombolas. E ela diz lá que localizada a 108 quilômetros do município de São Miguel do Guaporé, no coração da Amazônia de Rondônia, vive a comunidade de Jesus, que foi a primeira, tá? A ser reconhecida pelo INCRA apenas ali em 2009, gente. Então, é muito recente. Ela é a primeira e a única até agora reconhecida pelo INCRA, tá? Até 2017. Os dados que eu tenho aqui é que ela é a única que foi, de fato, chegou a ser regulamentada pelo INCRA. E nós temos outras cinco, né, em processos aí dentro do território, outras cinco áreas de terras quilombolas em processo pelo INCRA. Essas áreas são áreas de disputa entre populações tradicionais e até mesmo o exército brasileiro, no caso ali do Real Forte Príncipe da Beira, né? São áreas de disputa territorial com garimpeiros, áreas de disputa territorial com grileiros, com madeireiros, fazandeiros. Então, por isso que demora muito esse processo aí de reconhecimento dessas terras. Tudo bem? Então, contexto aí para a gente lembrar, essa eu achei a questão mais difícil, porque ou você sabia ou você chutava e chutava certo, tá bom? Porque era uma questão muito específica. Questão 7. Letra B. Letra C. A agropecuária. Vamos ver. Essa pode ser. Letra D. O comércio. O comércio só se intensifica a partir dos anos 2000 com grande força, né? Letra E. A tecnologia da informação. Bom, se a indústria não é forte, a tecnologia da informação muito menos. Então, letra C. Século XX, 1970. A agropecuária. Projetos de assentamento agrário. Exploração do território, derrubada na floresta, plantio de pasto e de lavouras para cultivo e colonos chegando de todas as partes do país, principalmente da região sul e sudeste. Questão 8. A criação da província estanífera de Rondônia. Ó, estanífera vem de estanho, tá? Foi decisão do governo federal em face da chegada de grande número de garimpeiros ao estado em busca de exploração de... Aí o decreto, eu coloquei ali pra vocês o decreto que teve essa criação da exploração da província estanífera, que foi ali o número 1102, de 30 de março de 1970, ele foi assinado pelo presidente da república, Emílio Garrastas o Médici, tá? E aí tem lá, letra A, borracha, B, ouro, C, diamante, D, manganês e E, casterita. Gente, estanho, casterita, não tem... Isso aqui, ó, se você viu nossas aulas aqui, você já sabe. A exploração da casterita ali no bom futuro em Ariquemes, na região de Ariquemes, que garantiu, inclusive, que a região se desenvolvesse economicamente e criasse o município até de Ariquemes, tá? Ariquemes, Alto Paraíso, aquela região toda ali é muito beneficiada até hoje pela exploração da casterita, transformando a casterita que é fonte, né, pra o estanho. Então, província estanífera, tá? A casterita não tem nada a ver com ouro, com borracha, com diamante, tá? É a casterita. Muito bem, vamos pra questão 9. Questão 9 é uma questão grande, né? Foram poucas questões, foram só duas questões um pouco maiores, né, na prova, só a 9 e a 10, as outras bem objetivas, bem tranquilas. No que se refere a aspectos político-administrativos e econômicos da trajetória histórica de Rondônia, assina-lhe a alternativa correta. Bom, eu vou destacar aqui duas alternativas disso aqui que poderia ter confundido você na prova. A letra A e a letra D, se não estou equivocado, mas vamos lá. Letra A, no governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o território federal de Guaporé passou a denominar-se território federal de Rondônia. Bom, o território, ele é criado em 1943, né, em 1943, e ele tem a mudança de nome em 1956. Tá, mas professor, quando é que foi o governo JK, né, de Juscelino Kubitschek de Oliveira? Então, o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira começou em janeiro de 1956 até 1960. Então, a letra A é a correta, mas eu vou lá na letra D, só para vocês verem ali, ó. Que poderia, alguém pode ter marcado isso aí caindo num erro assim, tranquilamente, porque poderia confundir, ó. O nome do estado de Rondônia é uma homenagem ao Marechal Cândido da Silva Rondon. Correto, é isso mesmo. Celebrado desbravador dos sertões nortistas, ok, correto. E defensor da ocupação do território. É, ele era um defensor, mas nem tanto assim. Ainda que a custa do sacrifício indígena. Errado. Não, não temos nenhum embasamento histórico forte que diz que Marechal Rondon tinha algum cunho para esse lado. Pelo contrário, o que nós temos de história sobre Marechal Rondon é que ele era um pacificador indígena, né, de que ele conseguia adentrar os sertões nortistas sem gerar mortes de indígenas e sempre fazendo amizade, sempre mantendo respeito com esses povos. Então, a letra D está totalmente errada por isso, tá, gente? Aí nós temos ali a letra E que fala do ciclo da borracha na Amazônia, né, que expandiu-se no contexto da Segunda Guerra em contínuo e permanente crescimento. Não, ele acabou depois da Segunda Guerra, foi de uma vez e pronto, tá? A transformação do território, na letra C, em estado de Rondon foi iniciativa do breve governo de Jânio Quadros? Não, não foi no governo de Jânio Quadros, isso já foi em 1981, tá? Isso já foi no final ali dos governos militares. E a letra B que fala da ferrovia Madeira Mamoré, popularmente chamada de ferrovia do Diabo, até Itaúquei, que decorreu do Tratado de Petrópolis também, foi um pouco disso, né, que determinou a incorporação de Rondônia ao território brasileiro. Não, o Tratado de Petrópolis era a incorporação do Acre ao território brasileiro, não Rondônia, tá? Então, por isso que a letra A está correta, tá bom? Era uma questão aí que podia ter confundido uma galera, pode ter confundido, tá bom? Mas é bem tranquila também, bastava ter lido com bastante atenção que você não iria errar, porque as outras estão bem equivocadas. Ali, ó, aí eu trouxe pra vocês aí o decreto, né, de 1943, a criação do Território Federal do Guaporé, e em 56, né, passou a se chamar Território Federal de Rondônia, em homenagem a Marechal Rondônia, e ele havia, né, se negado, ele não queria essa homenagem em 1943, e aí depois, em 1956, ele acabou sendo homenageado mesmo assim, tá? Aí já no governo populista de JK, Juscelino Kubitschek, ok? Ok? Seguindo então, questão 10, olha só, questão 10, aí nós temos a questão 10 falando dos povos indígenas. Essa também eu achei uma questão um pouco mais, um pouco mais difícil ali, se você não prestasse atenção em alguns detalhes, ela também era bem específica. Relativamente aos povos indígenas, em face da expansão do povoamento e das novas atividades econômicas em Rondônia, especialmente a partir das últimas décadas do século XX, assinou a alternativa, a opção correta. Embora a abertura, letra A, embora a abertura e posterior asfaltamento da rodovia BR-364 tenha atraído imigrantes para Rondônia, essa corrente migratória vinda de várias partes do Brasil não alterou o modo de vida das populações indígenas da região. Bom, gente, isso está totalmente errado, né? A gente sabe que na Amazônia, quanto mais estrada se abre, mais você altera, você desterritorializa povos indígenas, você ouve a mortes de muitos indígenas, houve um contato nada amistoso entre colonos indígenas. Tem um documentário que eu gosto muito, são vários documentários, né, dividido ali, que é do Vicente Rios e Andrew Kahl, que fala da década da destruição, Nas Cinzas da Floresta, são três documentários, e Na Trilha dos Uruê-Wauau. Na Trilha dos Uruê-Wauau, eles relatam, eles mostram, né, eles vêm aqui na década de 80, mostram esse contato dos colonos e dos indígenas, e não é um contato nada amistoso, tá? Então, ali uma luta muito grande da FUNAI, na época o órgão que se tornou o FUNAI, em salvar esses índios, né, de evitar que esses povos fossem dizimados por esse contato aí hostil, tá? Então, não foi nada disso. Letra B, como reflexo da resistência indígena à ocupação de seus territórios, Rondônia conta na atualidade com mais de 50 terras indígenas. Não, Rondônia conta com 43, já está errado. Todas elas identificadas pela FUNAI? Também não, não estão todas. E demarcadas e devidamente regularizadas. Apenas 20 dessas 43 estão demarcadas e regularizadas. E muitas dessas terras indígenas estão sendo cada vez mais invadidas pelo processo de exploração de diamantes, de ouro, da produção, de exploração da madeira, vários outros tipos de exploração do território. Aí, letra C, a Organização dos Povos Indígenas de Rondônia, Noroeste de Mato Grosso e Sul do Amazonas, foi criada para defender os direitos indígenas, no que contou com o apoio de diversas organizações, a exemplo do Conselho Indigenista Missionário da Igreja Luterana e da Pastoral Indígena. Essa parece correta, mas vamos ver. Letra D, o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia cumpriu plenamente seus objetivos de responder satisfatoriamente às demandas sociais e ambientais suscitadas pelo programa Polo Noroeste ainda em vigor. O programa Polo Noroeste não está mais em vigor e esse Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia não cumpriu plenamente, praticamente nada das suas propostas. O Brasil foi até a julgamento na Corte Internacional, nesse momento histórico, lá na década de 80, final da década de 80 e 90, justamente por estar invadindo terras indígenas, construindo estradas, que foi o caso da rodovia da BR-429, que depois ela teve que ser mudada ao eixo. O Banco Mundial ameaçou retirar as verbas do governo brasileiro, que estava construindo ferrovia, uma rodovia, desculpa, uma rodovia em plena área que teria contato com os indígenas Uruéuauau, e o Brasil acabou aí sendo até penalizado por isso, né? Criou uma controvérsia internacional. Letra E, as terras indígenas Caritiana e Caripunda foram preservadas em sua integridade territorial e cultural, quando da construção das hidrelétricas de São Antônio em geral, tendo sido afastados da área madeireiros, garimpeiros e grileiros, muito pelo contrário, essas duas terras indígenas, Caripuna e Caritiana, são terras indígenas que já estão densamente ocupadas ao seu redor e estão muito ameaçadas pela exploração madeireira, por várias explorações de diversos tipos, inclusive a construção das barragens de Giral e São Antônio causaram sim impactos significativos nessas aldeias indígenas. Aí eu trouxe aqui para vocês trechos aqui de notícias, né? Que eu encontrei para embasar o que eu estou falando aqui para vocês. Olha só. Povos indígenas de Rondônia rumo aos 518 anos de resistência. Aí diz lá. Do cenário de ocupação incentivada pelos governos militares, os mais de 80 mil indígenas nos anos de 1930, restaram pouco mais de 2 mil nos anos de 1980. Então, não foi nada amigável essa vinda, essa entrada de imigrantes para a nossa região, a construção de rodovias, não foi nada amigável para os povos indígenas. Do ponto de vista deles, isso foi horrível. Carne e soja pressionam a terra indígena Caripuna. Aumento de 44% do desmatamento ameaça o povo Caripuna e dificulta o combate às mudanças climáticas. Olha só. Então, essas terras não estão protegidas, tá bom? E ali, organizações dos povos de Rondônia, sul do Pará e noroeste de Mato Grosso pedem saída de presidente da FUNAI e envia carta ao STF. Lá embaixo está dizendo assim, ó. O Piroma, organização dos povos indígenas de Rondônia, noroeste de Mato Grosso e sul do Amazonas, publicou carta de apoio à mobilização do movimento indígena Levante pela Terra, que está em Brasília e pediu a saída de Marcelo Xavier, da presidência da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Olha só. Então, nós temos aí uma organização que vai bater exatamente com a letra C, a Organização dos Povos Indígenas de Rondônia, noroeste de Mato Grosso e sul do Amazonas, que aí ela foi criada exatamente para defender esses direitos, esses povos, né, com relação ao seu território. E ela recebe apoio de diversas outras organizações, como, por exemplo, a Igreja Luterana e a Pastoral Indígena, tá, que estão sempre apoiando. Então, tem essas questões religiosas, né, esses órgãos, podemos dizer assim, religiosos, que sempre apoiam essas causas indígenas. Muito bem, pessoal. Olha, falei bastante. Acho que eu consegui trazer aqui para vocês um pouco da... tirar um pouco das dúvidas, se ficaram, né, sobre essa prova. Eu achei a prova muito tranquila. Realmente estava bem organizada as questões. Tinha pouco geografia física. Praticamente não teve geografia física, né. Apenas ali conhecimentos gerais do Estado, aspectos gerais, que é uma cara da Sebrasp em fazer isso e muita história, né. Muita história de Rondônia, muito contexto histórico nacional na prova. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários, o que vocês acharam. Se a gente tem mais alguma prova aí que vocês quiserem mandar, manda lá no nosso Instagram, arroba Latitude 10. Manda lá um direct que a gente vai respondendo aos poucos para vocês ou aqui mesmo no YouTube. Tudo bem? Muito obrigado e até mais. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.